Muitas pessoas não entendem os benefícios que gerar amor ao próximo trazem às nossas vidas, porque muitas pessoas não têm a compreensão clara, cristalina, de que amar não é uma transação financeira. Amor não é banco, amor não é banco. Quem cobra retorno é banco, é agiota. Amar não é uma transação financeira. Amar não é algo que nós damos ao próximo e ficamos esperando o retorno. Isso quem faz são pessoas que estão envolvidas em transações comerciais. Não tem nada a ver com amor. Amor de verdade, amor puro, amor ali na raiz da palavra, do sentimento, é algo que nós damos para as pessoas e nos sentimos felizes por termos dado.